Olá meus amigos, olá minhas amigas do canal João e Maria de Mongaguá, beleza? Estamos diretamente aqui da loja do Rodolfo Automóveis no Balneário Itaoca, beleza? De antemão já vou mostrar o azulão, como é que ele sai, está aguardando a boa vontade do mecânico, não sei onde ele parou, mas tudo bem, vamos aguardar aí, esse aí é o meu carro, logo logo ele estará de volta aí para fazer novas filmagens, não só em Mongaguá, como também em algumas regiões da Baixada Santista, beleza pessoal? Desde já agradeço, Deus abençoe a todos e vamos rodar! Aproveitar aí para informar aos amigos do canal, que hoje eu fui retirado aqui para fazer a entrega de um carro, no qual um cliente adquiriu o veículo aqui da Rodolfo Automóveis, o carro já foi realizado e vai aí o meu amigo Messias, o Messias já foi, para dizer a verdade, né? Então eu vou aproveitar e vou lá e para trazer ele de volta aqui para a loja, mas eu vou aproveitar também e já fazer um pequeno vídeo, passei aqui pela Monteiro Lobato, já estou entrando na Monteiro Lobato, passarei no Balneário Santa Eugênia, depois do Jardim Pré-Grande, depois passaremos ali pela Monteiro Lobato novamente e vamos até o Veracruz, aproveita aí e aproveita mesmo o passeio, beleza pessoal? E também passar ali pela Rodoviária de Mongaguá, você que não conhece a Rodovia, a Rodoviária de Mongaguá, vamos conhecer agora, fica ali também no bairro Veracruz, beleza pessoal? E aproveitar também, mandar um grande abraço aí para um novo inscrito do canal, que é o Wolverine, o Wolverine tem o canal lá no TikTok, ele não bateu um papo lá pelo TikTok e ele se inscreveu. Um abraço ao Wolverine, sucesso no seu canal e Deus te abençoe também, beleza? E mandar um abraço aí legal aí para o meu amigo, o Zé. O Zé todo dia está aqui na loja do Rodoviária de Fontanópolis, nós batemos aquele papo bacana e legal, beleza Zé? Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, valeu! Deus te abençoe e até amanhã. Deus te abençoe e até amanhã. É isso aí meus amigos e meus amigos, estamos chegando aqui no bairro Jardim Itapuã. Aqui fica a rua Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma rua, fica o cemitério de Mongaguá, que é o cemitério da Igualdade. O cemitério de Mongaguá, que é o cemitério de Mongaguá, que é o cemitério da Igualdade. Passando aqui pela rua Francisco de Moraes, no Jardim Praia Grande. Essa aqui é a rotatória do Jardim Praia Grande. E aqui fica a avenida 9 de julho. Aproveitar também e mandar um grande abraço aí para a nossa amiga inscrita do canal, Dona Inês Colete. Mandar um abraço também ao canal aí, Caracol de Roda. Um grande abraço aí também ao canal muito bom aí, que eu assisto de vez em quando aí, que é o Eu Curto Viajar de Carro e mandar também um grande abraço para o meu amigo Marcelo Silva. Olha aí, Marcelo, vamos passar ali no Veracruz, hein? E mandar um abraço também bacana e legal aí para o nosso amigo aí, o Gerson Gomes e também para o Aparecido Miranda, beleza? Então vamos continuando. Só uma ratificação aí, pessoal. Falei errado aí, não. É Caracol de Rodas, é o canal Caracol sobre Rodas. Beleza? Valeu! É Caracol de Rodas. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É isso aí meu amigo Marcelo Fio, estamos aqui no Veracruz, mas não passaremos Naquela rua que uma vez você pediu pra ele passar E uma outra oportunidade Passarei lá pra ver como é que tá novamente Beleza e com mais qualidade Valeu garoto É isso aí meus amigos e minhas amigas Estamos entrando na rua aqui da Rodoviária de Mongaguá Você que vem pra cidade de Mongaguá De repente quer saber a rodoviária Onde fica a rodoviária aliás Fica aqui no bairro Veracruz Em Mongaguá Essa é a rodoviária de Mongaguá Beleza Aqui os outros inscritos do canal Vou perceber que eu vou entrar aqui na contramar Mas a rua tá cheia de obra Na Avenida Motrilobato E não tem como voltar Então vamos e vamos O que é que é isso? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E também meus amigos À esquerda aqui Fica a Casa Lotérica Aqui que fica no bairro Veracruz Também temos a Casa Lotérica No centro da cidade Na Avenida Marina E temos a Casa Lotérica Também lá na Rua Santa Não, lá na Rua Senor de Campos Não, lá na Rua Senor de Campos Não, lá na Rua Senor de Campos É isso aí meus amigos e minhas amigas Estamos encerrando aqui Esse pequeno vídeo aqui Que saímos de lá do Balneário e tal Que chegamos aqui No bairro Veracruz Passamos também pela rodoviária de Mongaguá E estamos encerrando aqui Agradeço a todos Muito obrigado de coração E Deus abençoe a vida de cada um de vocês E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí